Música Muito boa tarde, uma boa noite também, Radar entrando no ar, trazendo muita informação sobre um aplicativo que facilita a nossa vida aqui na Cidade Grande também. A noite dos homenageados na Festa Nacional da Música, que está acontecendo lá em Canela. E muito samba do bom e também lançamento de videoclipe da banda que está fazendo a nossa trilha sonora de hoje, Tribo Brasil. Música Balança a minha porta, bandeira Balança a minha porta, bandeira Vou passar a mão nessa viola ou vai levando esse bandeiro Fazendo samba na avenida, cantando samba de terreiro Fazendo samba na avenida, cantando samba de terreiro Olha a levada do samba, bumbum, mestre, sala, dança Sacode, preta, trança, espanto, mal no carnaval Olha a levada do samba, bumbum, mestre, sala, dança Sacode, preta, trança, espanto, mal no carnaval Balança a minha porta, bandeira Boiva levando capoeira Balança a minha porta, bandeira Boiva levando Zé Pereira Balança a minha porta, bandeira Boiva levando capoeira Balança a minha porta, bandeira Boiva levando Zé Pereira Iluminando o mundo move, grave a engrenagem em comum Iluminando o mundo bom e grave a engrenagem surto Bate, bate na caixeta, bate, bate pra levar Na alegria de viver, na alegria de brincar O bate, bate na caixeta, bate, bate na caixeta, bate, bate O bate, bate na caixeta, bate, bate, bate Balança a minha porta, bandeira, oiva levando Zé Pereira Balança a minha porta, bandeira, oiva levando Zé Pereira Balança 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 Tá aí, essa é a Tribo Brasil fazendo a nossa trilha sonora aqui No radar de hoje eu tô recebendo a grande presença aqui Do Cuca 3000 e também do White Jay, beleza rapaziada? Tudo certo? Tudo certo Só falar pertinho do microfone aí E a rapaziada tá aqui ó, pra divulgar esse evento aqui ó Encontro de Grafite Independente Segundo encontro de grafite independente, né? Nossa segunda edição Primeiramente agradecer pelo espaço E dia 24 de outubro todos convidados a trazer seu material Vem pintar com a gente a Praça da Bronze Essa é uma iniciativa que ela tá acontecendo de forma independente E vocês encontram todas as informações no Facebook da Arte do Risco Crew Nós teremos também como novidade nos encontros de grafite aqui em Porto Alegre Um concurso de estêncil Que são aqueles moldes vazados E o melhor estêncil do encontro Ganhará uma premiação da Ponto Favela E uma tatuagem da Arte do Risco Crew Além disso, a gente convidou a Nação Hip Hop Brasil pra organizar o som O meu amigo White Jay, que ele vai passar as maiores informações sobre o som O White Jay, pra quem não se lembra, era apresentador aqui Fazia o Hip Hop Sul aqui na TVE É isso aí, pode crer, galera Tamo aí pra fortalecer a parada E os quatro elementos do Hip Hop Nós temos que estar fortalecendo E esse encontro de grafite aí, cara Bah, é show de bola O primeiro foi show e acredito que esse segundo Vai ser show de bola também E nós vamos ter a galera seguinte Vai ter os DJs de J. Abu fazendo o Hip Hop lá Soltando o rap pra galera, né? Também vai ter os DJs de Eletrônico O Sérgio Vicenzo e o Everton Medeiros Que eles são da Rádio Web, só da Energy E também teremos o Pocket Show da galera do Presten Som E também convocação da Companhia Pesada do Improviso, né? Os MCs da Companhia Pesada também estarão lá A Piri, a DKG, a Claudinha e toda a galera E também o microfone aberto pra galera poder fazer Uma rima de improviso Fazer uma batalha do conhecimento lá também Pra se divertir Legal, como é que começou essa ideia do encontro de grafite? Bom, o primeiro encontro, ele aconteceu em 2012 Porque a gente viu a necessidade de terem encontros com qualidade Sendo organizados pelo pessoal do grafite aqui na cidade E da mesma forma que acontece em outras cidades Como o Rio e em São Paulo A galera se junta, cada um traz seu material E pinta um bairro inteiro, às vezes, né? E a gente tem essa praça que fica aqui numa zona central Tem uma escola que tá apoiando a gente Que ela funciona na praça, que é a Escola Pica-Pau E... Bom, a gente viu... Vamos pintar os muros da praça? Exato, vamos renovar a pintura que a gente fez em 2012 Já tem, já tem a mesma pintura que vocês mesmos fizeram em 2012 Na mesma escola Exato Que legal, agora vamos refazer ela então Vamos refazer toda a praça E vai ter churrasco pra o pessoal que vai tá pintando lá Então compareçam, tragam seu material Dia 24 é dia do Enem, né? Exato Então a programação de vocês vai começar cedinho Pro pessoal que vai fazer a prova Poder prestigiar o evento também, né? Perfeito Inclusive na programação a gente tem a CPI Tem integrantes da CPI que também vão tá fazendo o Enem E o pessoal pode colar cedo lá A gente vai tá a partir das 10 horas já Com toda a estrutura montada Pra receber o pessoal Legal, e os participantes? Quem vocês chamaram dos grafiteiros mais conhecidos Assim, da galera que tá começando também, né? Sim Nós estamos com dois artistas convidados Um deles é o Paulo Ito e o outro é o Vespa Os dois são de São Paulo E vão tá colocando a arte deles aí no encontro também Da mesma forma que todo o pessoal aqui da cidade, né? E no domingo, a partir das 14h às 17h O Paulo vai tá lá na Pax Art Isso, isso Vai ter uma oficina Com a rapaziada que fez aqui o nosso cenário, o Celo Pax Vai ter uma oficina e uma workshop que vai ser na Pax Art Que é um dos apoiadores do encontro também Ah, legal Vai ser lá na Pax Art Fica na Duplão 46, né? Isso Vocês encontram todas as informações também no Facebook Da Arte do Risco e da Pax Art Todas as informações do evento também? Também Ah, legal E lá é só chegar? Lá na Pax Art? Isso, isso Tem uma inscrição? Só chegar? Tem uma conversa que vai ser aberta pro pessoal E uma parte mais técnica que envolve material Então, todo mundo tá convidado a participar da conversa E se tiver interesse em se inscrever pra oficina que vai rolar na sequência Também tá todo mundo convidado Legal, legal, Cuca É isso, Aite? Quer dar mais um recado? Também queria convidar a galera Pro dia 26, é importante Estão acontecendo as conferências, né? De juventude Vai acontecer a conferência nacional E a Nação Hip Hop Ela tá comprometida em fazer a conferência da juventude negra Uma conferência livre Então vai estar acontecendo no África na Mente Que fica na rua Cristóvão Colombo Número 541 A partir das 18 horas No dia 26 agora A conferência livre da juventude negra Então vai ter espaço pra fazer uma rima Pra fazer um grafite, pra dançar Mas também porque a gente vai estar encaminhando os documentos Pra conferência estadual E pra conferência nacional de juventude Isso é importante a galera participar E também tem lá no Facebook O evento E procura a gente lá no Facebook também O ITJ, procura o Cuca E a gente tem informações E também a última chamada pra galera Nós estamos organizando a segunda caravana pra São Paulo Que vai acontecer nos dias 4 e 5 de dezembro Então nós estamos organizando o ônibus Quem quiser também participar Nós estamos organizando a excursão Entra em contato com a gente também no Facebook Lá no WhatsApp A gente vai estar organizando Quem quiser participar da caravana Vai ter uma contribuição Pra poder ir no ônibus Que é um trabalho cooperativo Então vai ser o quarto encontro em São Paulo No ABC Paulista Legal, valeu o ITJ Valeu o Cuca Grande presença Bom evento lá pra vocês Vamos de som, Tribo Brasil Vambora Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 a gente vai propor outra rota para o usuário. Já que o assunto é tecnologia, tem um evento que acontece domingo aqui em Porto Alegre, com essa mesma pegada, é o ShareFest 2015, segunda edição do festival. Tem como tema, experiências colaborativas transformam e reúne empreendedores, inovadores sociais, líderes de ONGs, empresas e ativistas em oficinas e vivências lá no Vila Flores e também na Casa de Pandora. As inscrições para as atividades estão abertas, mais informações na página do ShareFest Porto Alegre. E agora eu converso com essa galera sangue boa aqui da Tribo Brasil. Pô, bem útil esse aplicativo, né galera? Vocês usam, o pessoal anda de ônibus aqui. Vamos ter que usar agora, né? Anda de ônibus bastante. O problema é pegar e ser assaltado na parada só, mas tudo bem. Tá olhando o aplicativo e chega o cara. Vamos botar fé que vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. E aí galera, tudo certo? Tudo maravilha, é um grande prazer estar no radar aí, Tribo Brasil na área. Pô, o prazer é todo nosso, cara. A agenda de vocês tá cheia, né cara? Tem show amanhã, tem show sexta, tem show sábado. Tem, estamos fazendo aí. Quinta-feira agora, no caso de praia, vamos estar fazendo um show lá, matando a saudade do casinha de praia, Cidade Baixa. Sábado tem a festa Filhos do Carnaval, que eu vou estar comemorando meu aniversário com uma galera. Vamos estar lançando esse videoclipe que vai passar hoje. Vai estar pagando, pra geral? Pagando não, pô. Meu aniversário tem que pagar pra mim, né? O pessoal que tem que levar presente. Vai ter um monte de convidados especiais. Aí o pessoal vai ter uma turma da Turucutá, vai ter o Juliano Luz da Roda Viva, vai ter o Gabriel Melo, o Leandro da Zamba Ben, a Bibiana Petec. Olha, tem tanto convidado lá que vai participar que eu já não consigo lembrar, o Márcio Barbosa. Vai ter uma rapaziada legal fazendo várias participações, tocando releituras de trabalho autoral. Legal, legal. E a gente tá curtindo de fundo aí o mestre, que vai estar essa semana aqui em Porto Alegre. Vocês têm um trabalho de homenagem ao Jorge Ben, né? Também temos um trabalho, a Noite do Ben, especial Jorge Ben. Vamos estar fazendo esse show, que ele vai ser só o especial, o disco Tábua de Esmeralda, que é um disco muito clássico do Jorge Ben. Vai ser no dia 7, se eu não me engano, lá no Espaço Maestro, na Zona Sul. Vai ser um show bem legal, numa concha acústica ao ar livre. Vai ser um pouco mais cedo, a partir de umas 8 horas. Espaço Maestro, Noite do Ben, especial Jorge Ben, Tábua de Esmeralda. Legal, vamos curtir mais um som agora? Vamos fazer uma música autoral, homenagem a umas amigas, muito amigas nossas aí. Uma composição do Gabriel Copé. Conhece todo o cenário, de baixa pra cima, de cima pra baixo. Não dá mole pra otário, mas sempre volta pra casa com cachorro. Trabalha duro o dia inteiro, para na noite ganhar liberdade. Hoje nada é dia do dinheiro, se não voou para a felicidade. Fale que ela é, Copéli ela é, Copéli. Já vi que ela é, Copéli ela é, Copéli. E com uma pá de malandras negais, ela invade qualquer balada. Bebe com a galera, não fica pra trás, cerveja pra ela é com a rapaziada. E a nega enche a boca pra dizer, que essa vida de Amélia não está por nada. E malandro com ela até pode esquecer, peça história de rango, de roupa lavada. Já vi que ela é, Copéli ela é, Copéli. Não sabe ela é, Copéli ela é, Copéli. Na noite ela é, Copéli ela é, Copéli. Na vida ela é, Copéli ela é, Copéli. Conhece todo o cenário, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Não dá mole pra otário, mas sempre volta pra casa com caixa. Então ela é, Copéli ela é, Copéli ela é, Copéli. De cima ela é, Copéli ela é, Copéli. Trabalhar duro o dia inteiro, para na noite ganhar liberdade. Hoje não adianta o dinheiro, se não for para a felicidade. Sabe ela é, Copéli ela é, Copéli. Na noite ela é, Copéli ela é, Copéli. E com uma pá de bacanas negais, ela invadir qualquer paladar. Vem com a galera, não fica pra trás. Certeja pra ela, é pra rapaziada. Então ela é, Copéli ela é, Copéli. Já vi que ela é, Copéli ela é, Copéli. E a nega enche a boca pra dizer, essa vida de Amélia não está com nada. E malandro com ela até pode esquecer, essa história de rango, de roupa lavada. Comigo ela é, Copéli ela é, Copéli. Partido ela é, Copéli ela é. Com a tribo ela é, Copéli ela é. Copéli. Da noite ela é, Copéli ela é. Copéli. Daí então, essa é a Tribo Brasil. Na volta do intervalo, tem notícias da Festa Nacional da Música e também o tão esperado lançamento do videoclipe da Tribo Brasil. O radar está de volta já já. Oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente e eu quero passar. Já estamos de volta com o radar. Mas antes da gente curtir o lançamento do clipe dos meninos da Tribo Brasil, a gente fala sobre Festa Nacional da Música, que acontece até quinta-feira. A repórter Dalva Bavarezco está em Canela e conversou com diversos músicos homenageados na noite de premiações que aconteceu ontem. Vamos conferir aí agora. Olá, boa noite. Eu falo direto de Canela, na Serra, cidade que desde ontem entrou no clima da Festa Nacional da Música. Essa festa está na 11ª edição e vai até quinta-feira. Aqui ao meu lado eu estou com o Gustavo Vitorino, que é o produtor executivo desse evento. Boa noite. Boa noite, boa noite. É sempre uma alegria a gente falar da Festa Nacional da Música, que é o maior encontro da música brasileira. São centenas de profissionais, técnicos, artistas, compositores, enfim, todos aqueles que têm uma ligação direta com a indústria da música. Eles estão aqui, eles se reúnem aqui no Rio Grande do Sul, na nossa cidade de Canela, e fazem esse encontro que já faz história, porque afinal de contas todo mundo quer ver. E quem não quer participar de um evento como esse, né? Esse aqui é o nosso circo, é onde nós devemos estar nesse momento, para reencontrar pessoas, para conhecer pessoas. Eu mal cheguei aqui hoje, já participei de uma nova composição que daqui a pouco vai rolar por aí, entendeu? Isso é muito legal. Mas eu acho que uma das coisas mais legais que tem aqui na Festa Música é a oportunidade de que os preconceitos, os estigmas, as coisas que as pessoas têm no dia a dia contra estilos e tudo mais, sejam meio que quebrados esses paradigmas. E aí mais do que isso, quando isso é quebrado, isso gera alguma coisa no artista. E por aqui ter muito artista, isso aqui potencializa para o Brasil inteiro. Então daqui podem surgir coisas interessantes para todo mundo depois, entendeu? E isso só reforça cada vez mais a chegada de novos artistas, a consagração de artistas vanguardistas como eu. E eu acho que é bacana. Eu acho que cada vez a gente tem que abrir mais espaço para a renovação. E aí a Festa Nacional da Música em Canela, que acontece todo ano, sempre junto uma galera boa. Turma, junto uma turma boa, né? Rola James Session, o pessoal se diverge. A gente viu aí o Pepeu Gomes, grande Pepeu Gomes. Estava de volta agora no Rock in Rio, foi muito bom. O pessoal da Tribo Brasil estava comentando aqui comigo, foi muito legal a participação dele no Rock in Rio. Vocês viram quem viu? Eu me emocionei, galera. Muito massa, muito baby. Família inteira, família inteira, né? Coisa linda. Vamos curtir o clipe de vocês então agora? Pô, primeira mão então. Pode ser? Só vou avisar assim, ó. Ele não está na rede ainda, ele vai passar em primeira mão agora. E só vai passar após a festa de lançamento no sábado no Odô Modé. Em primeiríssima mão. Primeiríssima mão agora a gente vai conferir aqui no Radar. Dono, como é que é o nome do Adão? Dono do samba. O dono do samba com a Tribo Brasil. Primeiríssima mão pra ti aqui no Radar. E me contaram... Sei que sou explorado pelo dono do bar. Não consigo parar de tocar, pois o povo ainda está a sambar. Mas não consigo parar de tocar, pois o povo ainda está a sambar. Ah, o povo move o samba, a mulata malu da balança. E o dono do bar encha a pança. E o dono do bar encha a pança. E o músico... O músico dança, 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 dança Balança no corre da vida É conta, é mulher, é despesa da filha Trabalha e não cansa, batalha desafia Mas não pode parar com o samba Mas é uma bênção alegria poder viver no samba A bita é espena, é despesa, então, dá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Se inscreva no canal O povo move o samba A mulata malu da balança E o dono do baixa pança E o dono do baixa pança E o músico O músico dança, dança, dança Balança no corre da vida E a conta é mulher A despesa da filha A palha não cansa A batalha desafia Mas não pode parar com o samba Mas é uma bênção alegria Poder viver do samba Mas é uma bênção alegria Poder viver do samba Mas é uma bênção alegria Poder viver Que produção aí galera, legal? Gravado no ocidente Gravado ao vivo no ocidente Produção aí do Xande Garcia E do Alan Do Alan da Zamba Bem Pessoal da Escaleta Audiovisual Estão começando Uma empresa nova de audiovisual Estão fazendo esse belo trabalho Que legal, que legal Foi gravado quando? Ele foi gravado nos 12 anos O Brasil no ocidente Foi no finalzinho de julho Esse ano? Esse ano de 2015 Legal, legal E vai ser lançado A partir de amanhã Nas redes, é isso? Não, vai ser lançado A partir de sábado A gente faz o lançamento Lá no Afro Sul do Amodê Vamos botar um telão Lá antes de começar o show Mostrando pra galera E depois Domingo Nas redes Depois que a gente acordar Tá certo E depois na sequência Na sequência vocês tem shows Vocês vão a Floripa ou não? Pois é, semana que vem Vai ter dia 30 Estamos em Floripa No Casa de Noca Lá na Lagoa da Conceição Lindo lugar E no dia 1 Domingo No Pico da Tribo Praia do Rosa No meio do feriado? No meio do feriado Vamos pra praia Olha, eu acho que a gente Vai se encontrar por lá Pô, que maravilha Me chamem pra cantar uma com vocês Que legal galera Bom, fora a agenda Vocês seguem fazendo Toda a movimentação Aqui em Porto Alegre Fazendo A tour aqui dos bares Todos ali Cidade Baixa Cidade Baixa é a nossa casa Então estamos sempre trabalhando Ali direto O pessoal vive de música Trabalha com música Então tá Não tem como parar E ali tá É o nosso meio Né? É a nossa casa E esses sons de hoje Que vocês tocaram Aqui os sons de vocês A galera encontra Nas redes Com certeza Faz parte de algum trabalho Nosso trabalho autoral É o disco Peixe que já não há Nosso primeiro álbum Uma das músicas Que a gente tocou Era um single Não é desse álbum Mas outras são desse disco Então é no bandatribobrasil.com.br Lá no facebook Da Tribo Brasil Só botar a Tribo Daí tem lá Todas as redes Youtube, Twitter Facebook E assim vai Tá tudo lá Que legal Que legal galera Pô Um prazer receber vocês aqui Eu sei que é difícil Reunir essa turma toda Aí né velho A banda é grande Sempre juntos Estamos sempre juntos E é isso Vamos ficando por aqui Com mais um som Da Tribo Brasil Estamos de volta amanhã 8 da noite Se liga no novo horário Do Radar E a gente vai terminar Com mais um som Da Tribo Brasil Que toca hoje Toca amanhã Curte as redes do cara Vai ter cliques chegando Tamo junto Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.